Olá galerinha! Agora vamos abrir meus presentes? A gente vai ver mais presentes. O presente caiu. Esse aqui foi o presente da... Do Ian. Foi o presente da Tia Alessandra, do Tio Max e do Ian. Ai que lindo, mãe. Ai que lindo, Duda. Mais uma jardineirinha. Nossa, que bonito esse bolso aqui, hein? Cheio do Barbie. Obrigada. Obrigada, Ian. Obrigada, Tia Alessandra. Obrigada, Tio Max. Tem ainda mais presente da nossa galinha. Depois vocês vão ver o chão aqui como é que tá. Tá cheio de bolsa, cheio de presente. Quem aí te deu esse, Duda? Ai, foi a Tia Simai. Foi a Tia Simai. Ai, mãe, olha só. Uma sainha. Que lindo. E uma blusinha. Ai, lindo, Duda. Obrigada, Tia Simai, que eu adorei o conjuntinho. Ai, lindo, né, mãe? Deixar ela aqui. Ai, tem mais presente? Não. Nossa, Glória, tem mais presente. Caraca, eu já pensei que tinha acabado ele pro lado ali. E esse aqui foi da Maria Clara. Essa é a Maria Clara? Nossa, tem que ter mais presente. Tchau. Mãe, é o caminhão do Shopkins. Nossa, que legal, hein? Olha os Shopkins aqui divididos. Ai, que fofinho. Eu vou ver se eu faço uma novelinha com esse caminhãozinho do Shopkins. Ai, é muito lindo. Tão chique, tem até banho pra ele. Ai, adorei. Muito obrigada. Foi do Tio Thiago. Foi do Tio Thiago, da Tia Bruna e do Gabriel. Glorinha, tá cheio de presente aqui. Ai, olha só, Glorinha. Que linda essa calça leve, né, mãe? Linda. Linda. Cheia de listrinhas. Cheia de listrinhas. Hum, que coletinho lindo, Du. Hum, blusa linda. Eu adorei. Tio Thiago. Tia Bruna e Gabriel. Eu adorei o conjuntinho. Tem mais? Tem mais? Tem pouquinho já. Tá acabando. Esse qual o nome? Foi da... Dos tios Wanderson e... Tia Jano. Tio Valle e sim Tia Jano. Foi do Tio Wanderson e da Tia Jano. Tio Wanderson e da Tia Jano. Ai, olha que bonitinho. Vem com um lacinho. Tio Wanderson. Tio Wanderson. que linda mãe só que tá do lado errado bota no outro pé esse é meio desinconfeito e bota o pezinho olha que laminha que linda essa Melissa Duda olha que laminha que linda eu nunca vi uma sapatilha assim é sapatilha é sapatilha eu nunca vi uma sapatilha assim na minha vida toda uma sapatilha que toda brilhosinha toda brilhosa que linda obrigado Wanderson obrigado tia Jana eu adorei a sapatilha eu gosto tanto de abrir presente Mãe quem é da Leticia foi da Leticia foi da Leticia da Tia Tamiris e do Tio Filipe e do Tio Filipe Mãe que linda ai que linda obrigado Tia Tamiris obrigado Tio Filipe obrigado Leticia eu amei e aí e aí e aí tem mais um presente essa que foi da foi da Júlia Aragão foi da Júlia da Tia Leila e da Tia Leila e aí o que você me pediu o que você me deu eu não acredito muito a minha mãe muito obrigada muito obrigada Júlia amei não tem uma não tem mais dois de quem eita caraca não tinha algo de você meu amigo minha amiga quer dizer que tem ursinhos ursinhos caraca eu não consigo falar esse foi de quem quem te deu foi de quem não tem nome a minha avó tem um desse olha que fofo pai obrigada para quem me deu fones de ouvido de rosquinha dá vontade de comer ai muito obrigada eu amei agora vamos abrir tem mais dois tem mais um aí atrás de você eita calma aí presentinho quem deu esse Duda tem nome não não tá sem nome tá sem nome tô rodando a caixa tô rodando a caixa inteira e não vi nome muito obrigada muito obrigada pra quem me ó mas você prepara de bater ali obrigado pra quem me deu deixa aqui nos comentários ai que linda que linda blusa da Barbie obrigado pra quem me deu adorei se foi você que me deu deixa aqui nos comentários vamos abrir vamos abrir esse aqui vamos abrir esse aqui quem é que pera ai tem nome tem nome tem nome foi da deixa eu ver Isabela Ana Gabriela foi da Isabela da Ana Gabriela foi da Isabela da Ana Gabriela do tio Jonathan e da esposa dele ai 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 olha é do Minho pijaminha lindo caramba os Minhos olha só essa calça cheia de coraçãozinhos e a blusinha do Minho ai que lindo que lindo eu vou dormir com ela hoje hoje mesmo quando for dormir eu vou colocar esse pijaminha muito obrigada eu adorei a blusinha da Bela passa lá no canal dela é muito divertido qual o nome do canal dela? Bela Forbes e Bela Games ai ai que que tinha o primo ai que que tinha o primo hum Uau, que cor linda Você nem gosta dessas cores, né? Rosa assim Olha a galerinha Que lindo É um Um brilho labial Da Capricho Rosa E tem um aqui Abre aqui, mãe Abre aqui pra mim Eu tenho medo de cabelo quebrando Daí, mãe Mãe, deixa eu ver Uma sombra Pronto Ai, que linda Galerinha É uma sombra Que linda Olha, tem um pedacinho aqui Esse tá aparecendo Aqui, olha Ai, obrigada, Bela Eu amei Obrigada, Bela Obrigada, Tia Lini Eu adorei Ai, adorei Olha, Merta Cai um pouquinho aqui na minha mão Já tá se paquinhando, Douglas Ai, que lindinho Deixa eu ver aqui Ficou linda Então, galerinha Agora eu vou abrir Esse presentinho Tá sem nome Tá sem nome, galerinha Então, se for você que me deu Deixa aqui nos comentários Ai, olha que bonitinha Mãe Mãe Que linda, Duda Nossa, que fofa Ai, eu vou levar ela pra escola Que tal, mãe Linda Ai, olha só a galerinha no biquíni Dela Que fofinho Obrigada pra quem me deu Ai, que lindo, né, mãe Olha, mãe É um elástico aqui, ó Vai ficar mais fácil disso aí Ai, muito linda É da Minnie E agora o último presente Tão esperado É da Larissa É da Larissa Ai, galerinha Passa lá no canal da Lari O nome vai tá aqui na descrição Fala o nome do canal Fala o nome do canal O nome do canal dela É Mundo da Lari É muito legal Vocês queiram e compartilhem É da Minnie Alguma coisa da Minnie Porque eu já vi a Minnie É que eu já vi a gente Mãe Que lindo Eu acho que é um parquinho Nossa, que lindo Eu acho que é um parquinho, um barquinho Que lindo Larissa, você arrasou no presente Muito obrigada, eu amei Por certeza eu vou brincar muito Ai, que lindo, mãe Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Tchau, tchau Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Eu queria agradecer a todos que fomos na minha festa Adoro a presença de todos Um beijinho para vocês e tchau, tchau